Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é motivo de gratidão a Deus pelo aniversário da Rebeca. Hoje completando mais um ano de vida e estou muito feliz, graças a Deus, pela presença dela nas nossas vidas. Quando a gente chegou aqui, pessoal, tem muito tempo, olha, ela tinha apenas três meses de idade, três meses. Aliás, não era nem três meses, era dois meses e pouco, dois meses e tanto, tá? Aí ela completou três meses quando a gente já chegou aqui. Então, nem três meses direito ela tinha. Então, aqui ela passou a maior parte do tempo dela, porque nós morávamos em Sorriso, quando ela nasceu. Então, eu tinha apenas o Jonathan e a Rebeca. Aí minha sogra resolveu vir, aí veio a minha sogra com os filhos dela e eu também, como sou casada, vim com meu esposo e aqui estamos, né? Então, eu morava em Sorriso, que é lá no Mato Grosso. Aí, pessoal, estamos aqui e quando a gente veio no início, foi bem complicado, bem difícil, porque viemos no mês de setembro. No mês de setembro, pra começar a plantar em final de dezembro, por aí, né? Então, quer dizer, restava só setembro, outubro, novembro, pra chegar em dezembro, pra começar a plantar. Então, quer dizer, foi bem corrido. Eles tiveram que, ó, apressar pra preparar a terra, tirar os matos, tirar tudo e preparar a terra. Então, foi bem, ó, bem, tiveram que agir. Tiveram que agir bem rápido pra poder dar conta, né? Pra poder começar a plantação. Então, pessoal, eles fizeram isso. A gente veio. Minha sogra veio um mês antes. Minha sogra veio antes um pouco, né? E eu vim com meu esposo depois, no outro mês. Então, pessoal, foi bem corrido, como eu falei. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Altos e baixos aconteceram durante esse trajeto aí, né? A minha filha, quando era pequena, eu me lembro que eu precisei levar lá em Belém, pra internar ela. Porque ela tinha muitos problemas, assim, de respiratório. Me dava direto, né? Uma gripe forte, início de pneumonia. Foi uma época bem difícil. Aí, eu tive que levar ela uma vez pra Belém. Aliás, ela foi duas vezes pra Belém. Uma quando era bebê e outra ela já tinha um ano e pouco. Você fica com os olhos feitos, preocupada. E você, às vezes, chora. E você ora. E você pede a Deus que melhora. E assim foi, né, pessoal? Então, eu passei esse tempo com ela internada. Cuidando dela lá. E, graças a Deus, ela melhorou, recuperou. Daí, eu vim pra casa, né? Com ela. E é isso aí, pessoal. Então, são fatos que, às vezes, a gente não fica falando, né? Porque não tem precisão de estar falando. Mas, assim, quem tem família, sabe. É nós, seres humanos. Estamos no mundo. Estamos sujeitos a essas coisas, né? Aqui da Terra. Então, como eu falei, os altos e baixos sempre irão existir. Sempre irão existir. E, graças a Deus, né? É gratidão por ela estar aí agora. Uma menina, ela... Vocês viram aí o vídeo dela. Acabou de formar, né? Gratidão. Celebrar. É o motivo de celebrar, né? Celebrar, que eu falo, pessoal. É aqui do coração. É você estar em conexão com Deus. Orando e agradecendo a Deus por essa vitória. Né? Por mais uma vitória que ela conseguiu aí. E foram os dias difíceis, foram porque estar estudando, pessoal, passar, né? Aí, nesse período de estudo, não é fácil. Ainda quando entra na faculdade também, né? Essas idas e vindas, não é fácil. Quem disse que é fácil? Essas idas e vindas, os trabalhos e muitos estresses, muitas vezes. Às vezes, às vezes, noites preocupadas em ter que entregar um trabalho específico e tudo mais, né? As visitas, às vezes, em algum ambiente, em algum lugar. Gente, então, as coisas não são fáceis, né? Mas, graças a Deus, foi motivo de gratidão. Foi motivo de realmente agradecer a Deus por mais esse privilégio, por mais essa bênção dela ter aí completado, terminado aí essa parte da faculdade aí e também ter se formado, né, pessoal? Então, agora tá aí, né? Que as portas se abrem aí pra ela também, em algum lugar aí de empresa, em algum lugar pra que ela possa aí também estar começando a se engrenar aí nos trabalhos, estar se envolvendo aí nesse ramo de agronomia. E é isso aí, pessoal. Então, é só gratidão. Gratidão. É isso aí, né? Se resume em gratidão. Agradecer a Deus sempre pelas bênçãos e os privilégios que Deus nos tem dado, né? E nossos filhos são bênçãos de Deus. Sempre falo isso, né? Que os filhos são a herança do Senhor. E eu sou muito grata a Deus pela vida dos meus filhos. Pessoal, se eu tivesse que falar dela, assim, não teria nem palavras pra expressar, né? A gente sempre fica assim, emocionado, porque assim, é uma filha abençoada. É uma filha que, gente, não tem assim de... É muita emoção nessa hora, porque assim, ela é uma menina dedicada. Uma menina que sempre está aí procurando buscar melhoras, né? Uma menina abençoada, posso dizer assim. Uma menina esforçada, uma menina dedicada, né? Tudo isso. E uma menina que busca Deus, que é tenente a Deus, que anda nos caminhos do Senhor, né? Então, é motivo de gratidão a Deus. Só isso. Só isso, né? Motivo de gratidão. E desejo que ela sempre continue sendo essa menina abençoada, né? Uma menina que esteja sempre nos caminhos do Senhor. Porque, como a palavra de Deus diz, né? Instrui o menino no caminho que deve andar. Instrui a criança no caminho que deve andar. Até quando ele descer, não se desviará dele. Então, a gente, como mãe, como pai, nós devemos sempre, desde pequeno, estar ensinando os nossos filhos. E sou grata a Deus, pela minha filha, estar sempre firme nos caminhos do Senhor. E que ela sempre tenha essa escolha de estar andando nos caminhos do Senhor. Não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, mas segue firme, né? Confiante em Deus. E, como eu estava falando hoje, né? Motivo de agradecer, né? Então, eu coloquei aqui dois assuntos, né? O assunto aí da minha filha, comemorando aí aniversário, agradecendo a Deus por mais um dia, né? De vida da minha filha. E aí, agora, vou mostrar também o que eu falei que eu ia mostrar. Ele está por ali, eu vou procurar ele, tá bom? Olha ali, pessoal. Está camuflado ali, mas vocês estão vendo já? No camuflado? Então, pessoal, ó, vou... Vou puxar bem, tá bom? Conseguiram ver já? Um coelhinho, pessoal, um coelhinho preto. Sim, está aqui em casa. Eu fui levar a Sarinha na escola hoje, e ele estava lá, pertinho de lá, né? Nas imediações da escola. Aí, na volta, eu encontrei ele, assim, na calçada. Aí, eu juntei mais umas pessoas lá, a gente pegou ele e eu trouxe pra cá. Ele está perdido, pessoal. Alguém, né? Deixou ele escapar. Aí, já deixei aí nas minhas redes sociais aí, já deixei o... É, né, já deixei o aviso, né? Quem for o dono, vim pegar aqui, né? Pra vir pegar. Porque, olha lá, ó. E ele está caçando o que comer lá, ó. Ele vai, cheira a folha, aí se ele achar que é bom pra comer, ele vai lá, ó. Eu vou arrumar um potinho de água pra ele. Ele põe lá, ó, a boca no caninho, deve estar com sede. Vou pôr água pra ele. Ó, já põe água ali, ele está cheirando lá perto, ó. Cheira a água aí, ô criaturinha. Pega a água aí, tomar. Acho que ele não está com sede, não, pessoal. Ele está caçando, acho que, ração, né? Achou. Achou o que ele quer. Tá vendo, pessoal? Tem até a coleirinha. É de alguém que deve ter abrido o portão pra sair e ele deve ter escapulido. Bebe água aí, que eu coloquei água pra tu. Bebe água? Vai, bebe água. Hã? Hã? Olha lá, gente. Pessoal, essa é a gravação do coelhinho aí, eu fiz ontem. Até ontem que eu peguei ele, tá bom? E a outra parte, essa daqui, ó, já é de hoje, tá? Aqui eu estou mostrando. Tá vendo? Ele já está sem coleirinha, porque estava meio apertando o tórax dele. Então, foi tirado a coleirinha dele. E é isso aí, pessoal. Você ainda não deixou o seu joinha? Pois então, deixa aí pra mim, que não custa nada e você não paga nada por isso. Deixa aí o seu joinha. Deixa e também, deixa também um comentário aí pra mim, ok? E é isso aí, pessoal. Vai ficando agora com umas fotos que estarei postando aí também, ok? Vai acompanhando e vendo até o final. E é isso aí, pessoal. E é isso aí, pessoal. E é isso aí, pessoal.